Olá, com mais uma novela pra macho Canal Clue do estilo channel Estamos aqui na cidade de Bordeaux Ou Bordeaux, né? Já tem uns dois e a gente tá pegando meu pé já Tinha que ter saído aqui, caramba Ih, caralho Tinha que ter saído ali, ó Ah, meu ovo, hein? Ah, caralho Um quilômetro e quatro Era ali atrás, né? E eu passei É... Passei passado Blanquefort Quinze horas e uns quebrado Tamo aí com aquela carga lá da Escócia, né? Onde que é? Onde que é? Saí do porto ontem Fiquei parado lá, fiz uma pausa Depois eu toquei até as duas e meia, três da manhã, né? Acho que é a esquerda ali Aí eu achei ele na... Vamos baixar o volume aqui, porque senão... Tem cinco quilômetros aqui até lá Comprei uma máquina de café, né? Que é igual essa daqui Né? Do meu brother lá Só que vermelha, né? Aqui onde é preta aqui, ela é vermelha Da cor do caminhão, né? A esquerda aqui, vamos prestar atenção que aqui, né? Obviamente quando a gente não conhece, o semáforo fecha Merignac, Bayonne, Toulouse e Bordeaux Aquele parque ali na Nacional 10, né? Aquele... Ih, já até esqueci o nome do lugar lá Parier, acho que é Parier Tava lotado o lugar, ó Comprei uns negócios pra comer aqui e nem comi ainda Tô só enchendo aqui o negócio de sacola aqui Vamos lá Vamos lá Blanquefort Tá escrito ali, ó lá Esperando de achar um buraco lá pra gente parar o caminhão na porta, né? Porque a carga é pra amanhã, não é pra hoje Então hoje praticamente o dia foi meio que perdido, né? Não rendeu nada O que vocês estão controlando aí? Coronavírus? Parou um com a placa da Bulgária Agora qualquer coisa aqui é... É o problema do negócio lá Controle disso, controle daqui É o problema do negócio lá E vai indo, né? Aquela merda, aquela rodovia pra mim que ele é uma piada ali Piada... uma piada de mau gosto, né? Eita, ô caralho! Oi, porra! O que que é? Deu sinal pra mim? Pra gente ir pro matinho, né? Ahhhh... Bumbu guloso Hummm... Entendi a referência, tá? Vamos pro matinho ali, né? Hahahaha Parado lá no service lá, tinha uns carros lá andando lá com uns veião barrigudo De bigode, todo peloso, de lingerie Tipo assim, a visão do inferno Eu falei assim, meu Deus do céu, tá amarrado Coisa mais feia Aí eles passam aqui na frente aqui Dá uma olhadinha Faz um sinalzinho Sentir, vamos brincar de esconder a varinha no rabo do outro Coisa mais! Tinha um monte lá Com o carro, vamo pra lá, vamo pra cá Vamo pra lá, vamo pra cá Vamo pra lá, vamo pra cá Quando é festa, ele para Aí o carinha só dá um farolzinho aqui do caminhão aqui, né? O outro amigo meu lá, né? O Ricardo falou assim Ó, se você deixar a cortininha um pouquinho aberta Com meia luz, você já tá chamando pro pega Eita, já tem uns sinais já pra dar, né? Mas o cara todo, todo piriguete, né? O velhão, né? Todo... Me coma De lingerie O trem mais estranho do mundo Nossa Senhora Acho que a minha empresa vai ser uma empresa grande assim, ó Aqui eu vou descarregar, né? Espero que tenha um lugar pra parar lá, seguro, né? E como pra mim tá tudo sendo novidade Eu vejo cada coisa que... Eu eita lá na terra da tia Betty, não tem isso não, hein? Tia Betty fica cabreira com esses negócios Ela não deixa, não Aí tava falando da Nacional aquela lá, né? Uma rodoviazinha de duas faixas e tudo mais Boa pra caramba Tem alguma subida, mas... Praticamente é boa, né? Não pode ultrapassar Aí sai um baita de um cor, né? Velocidade lá pra cá é 110, né? Caminhou 80 Todo o pedaço dela não pode ultrapassar Aí sai o ferro da puta de um corno assim Entra na minha frente Vai lá, 60 por hora E a mão coçando aqui, né? Com a seta aqui já pra passar o cara Aí você vê as motinhas pra tudo quanto é canto, né? Um aqui, um ali, um lá E nos parques vai pescando, caminhando, caminhando Vai levando pros parquezinhos assim Tá lá as vãzinhas deles lá, né? Pra fazer controle, né? Aí você fica lá agarrado na traseira do velhinho lá Com a vãzinha aos 60 por hora E uma fila de uns 200 caminhão pra trás, né? Aí de vez em quando qualquer um vai lá, mete a seta, passa Quando é fé, sai a moto do meio do mato e vai lá atrás dele Meu carai, esse aqui tá mais é pra caçar o rato Tá louco? Ele não pode ultrapassar Que pra mim é sacanagem pura, né? Porque aí justamente... Justamente, justamente não, né? Obviamente eles querem que você vá lá pra rodovia, né? Porque aí você paga Foda Ó, o navegador mandou virar aqui à esquerda já na rotatória O outro mandou ir direto 1.7, 2km, né? Vamos seguir o navegador Ó, o segundo navegador Parece a Brennero, né? Que é aquela rodovia que sai ali da A1, perto de Moda, né? Bolônia ali, aquela região E vai até lá pro Mundo de Veneza, né? Que passa até ali próximo da casa do Bruno, né? Do Ovelino Ali é uma reta assim, né? Reta Não faz nem assim direito, né? Só assim, ó O horário meteram a restrição, né? Não pode ultrapassar Obviamente, o transporte é aquela, né? Tem nego que tá com os horários tranquilos E tem pessoa que tá com o horário mais apertado, né? A pessoa que tá com o horário apertado e pega um descer na frente que vai 50km por hora, você tem que ficar ali atrás Tá literalmente ferrado Ó, o negócio é nessa rua aqui, hein? Que é bom, ó O caminhão pode parar Ninguém te enche o saco Não tem aquelas porra, aquelas faixas amarelas lá pra tudo quanto é canto Corre o risco de tomar multa à toa lá, né? A industrial precisa de lugar pra parar A industrializa Que é isso aí? Não tem um pequeno, né? A garrafa lá no fundo, acho que a empresa vai ser aquela lá. Ah não, aqui é ela aqui, ó. Bardinê, essa daqui. Me dê, papai. Ai, ai, ai. Vamos não virar esse caminhão. Deixa eu virar esse caminhão aqui e botar ele com a cabeça já virada pro lado de lá. Já fica ali na boca a empresa aqui, já cheia. Ah, 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 ah. Vamos ver lá. Ah, lá, que aqui não é não bonita. Me dê de novo, papai Vamos parar aqui Tá até aqui dentro Vou lá perguntar ao guardinha lá Que hora que eles começam No meio tempo vamos ficando por aqui Já encerrando o vídeo, curtiu já sabe Aquele like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda, até a próxima Fuma